eu voltei pessoal vamos lá então seguinte então temos aqui vejo que no delphi então eu não tenho nada no java eu tenho né alguma coisa pega eu também tenho bagulhados não tenho nada sexo não tenho nada eu vejo que no java não vamos confirmar aqui para ver se esses dois tem aqui produtos vejo que eu tenho aqui dois de java e um de delphi a os de java a antes eu tava vendo que o código do fornecedor por isso disse três três e quatro né mas olha que os dois de java pertence ao código 2 categoria 2 categoria 2 é java certo beleza e vejo que o de delphi pertence à categoria de código 3 código 3 delphi é que é php enfim vejo que está tudo está tudo descoordenado né isso aqui é só é só como exemplo mesmo né talvez que eu tenho então um de 2 de java vejo bem aqui é 23 vejo que eu tenho então aqui a pessoal já eu tenho dois produtos e e e pegar p né eu tenho um produto que é esse 3 que vídeo aula delphi depois o lugar para pegar p para não ter confusão mas eu tenho então é 22 a categoria java e um de categoria php 3 porque porque o 3 aqui é php certo beleza então quer dizer que delphi não tenho nenhum perfeito java eu tenho dois pega eu tenho um e banco de dados certo treinado vejo que de certa maneira aparentemente algumas coisas já estão certo vejo que eu tenho só java e php vejo que quando eu clico em delphi banco e flex não aparece nada mas quando eu clico em java e php já aparecem só que ele não está aparecendo aqui da forma correta o java tem que aparecer dois etc e tal então vamos ver aqui o que é que pode ser aham o problema está aqui só que a onda que a gente vai ter que descobrir aqui agora até uma forma que a gente poderia fazer deixa fazer uma coisa aqui deixe dar aqui um control c e colar ele aqui pra gente fazer alterações e se tiver que a gente voltar a gente volta tá uma coisa que eu vou fazer o seguinte vamos ver se tem um problema essa minha imagem eu vou escrever aqui imagem é o que mais vou ter também o preço né o preço que mais que eu vou ter vou ter uma descrição do produto e também vou ter um botão comprar é vamos por eu vou ter isso aqui na verdade então vamos testar com isso aqui nesse primeiro momento porque na verdade o que importa para mim saber agora é a quantidade vejo que delphi nada java opa opa a gente vejo que aqui no java já apareceu dois e assim a gente já tem uma noção de equipe bom a lógica nossa está certo vejo que delphi não tem nada java 2 php um certo banco de dados nenhum flex nenhum ou seja pessoal tá tá ficando bacana isso aqui né então o que é que nós vamos fazer vamos trocar em vez de mostrar a imagem é a palavra imagem para o preço para a descrição palavra botão comprar vamos fazer com que apareça o os itens lá do banco propriamente dito então por exemplo aqui ó em vez de descrição eu vou fazer com que apareça o próprio nome do curso então lá olha o nome do curso nome do produto né eu que falando em nome do curso porque eu estou pensando aqui nas vídeo aulas né mas que não são produtos também ok então eu vou imprimir aqui lá do meu o que fazer esse nome o que fazer ficou meio estranho né mas tudo bem é o que eu vou imprimir deixa eu ver aqui é lá produto né eu vou imprimir então o pró de descrição ou seja a descrição do meu produto pró de descrição ok vamos ver vamos testar primeiro para ver se já tá ok veja então que aqui está aparecendo isso aqui deixa atualizar a rá olha aqui a pessoal vídeo vídeo aulas delphi certo claro tô na credibilidade do php porque lá o cara sei errado mas tudo bem java vídeo aula já vc um vídeo aula já vc2 e delphi nada as a galder olha só que coisa boa pessoal vejo que tá tranquilo aparecendo aqui sem por cento certo muito bem agora ficou fácil né agora eu só vou trocar o preço aqui e a imagem pelos outros então deixa eu até dar um copiar aqui vamos copiar tudo isso aqui contra você e vamos clara que dentro contra o ver e vamos clara dentro contra o ver então aqui nós vamos botar a um colocar aqui ó deixa eu ver aqui que nós temos aqui o valor né já pró de valor vamos daqui assim vamos escrever aqui vá valor certo e daí aqui a gente vai fazer com que apareça o pró de valor deixa eu ver o que mais que eu poderia fazer com que aparecesse aqui vamos jogar para o lado aqui acho que vai ser só isso aqui mesmo só o pró de valor ea descrição porque a gente vai inserir vai criar um botão copiar lá de repente lá no photoshop ou no fireworks e vai colocar aqui ou se puder abaixar a internet ea descrição ea imagem então a gente vai fazer com que apareça uma imagem a imagem que na verdade a gente vai ter que estar buscando lá do meu imagem né deixa eu até vou botar aqui a imagem depois a gente vai estar criando e o botão também a gente vai fazer a mesma coisa deixa eu testar e jogar pra lá tá tá olha aqui ó que bacana já então tem um vídeo aula já vc1 valor 99 vídeo aula já vc2 valor 109 e aqui a gente vai inserir o botão comprar e aqui depois a imagem do produto vejo que dá realmente tá ficando uma coisa bem interessante certo então pessoal próxima vídeo aula a gente continua um abraço até mais e tchau